Benfiquista, vamos às notícias do nosso glorioso que saiu este sábado. Mais já deixa seu like e seu comentário nesse vídeo e se inscreva em nosso canal. E ative o sininho das notificações na opção Todas. Vamos para a notícia. Apontado ao Benfica, Rui Silva fala do mercado. Internacional português assume que os boatos têm influência no desempenho dos jogadores. Apontado como alvo do Benfica no passado mercado de transferências de verão, fruto da saída de Odissevla a Codimos para o Nottingham Forest, Rui Silva confessou que os rumores de mercado têm influência no desempenho dos jogadores. Numa entrevista concedida à edição desta sexta-feira do jornal espanhol ABC, o internacional português desvalorizou os boatos e garantiu que está plenamente focado no Real Betis, clube com o qual tem contrato válido até 2026. Começámos bem a temporada, superando um calendário muito difícil, tivemos baixas, problemas com entradas e saídas. Mas já está tudo resolvido, começou por afirmar o guarda-redes, que entra na terceira temporada ao serviço dos andaluzes. Todo o barulho dos média, sendo ou não verdade, é normal que tenha influência no desempenho dos jogadores. Mas agora o mercado está fechado e, no caso da Arábia Saudita, não acho bem que encerre depois do mercado europeu. Penso que deveria acabar no dia 31 de agosto a para todos, completou. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação, para você receber todas as notícias do Benfica, e a qualquer momento. Trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso. Um abraço e até mais.